Ah, mas isto não está certo, porque eu não alertava! Eu vou pegar-se a culpada. E não, você também não. E eu? Eu estava a não bater nada. É, por isso a gente ainda levantava de lá. Não, não, não. Desta vez isto não está certo. Não, desta vez não está certo. A gente não tem os quatro, todos. Eu estou a culpar-te a cada um. Ah, ah, ah. E aquele senhor e aquela senhora não vão voar? Mas só para dormir mais. Ah, mas consumiu aquela estela? Pois então vou-lhes culpá-lo. Eu não pego a culpa verdade, então vou-lhes culpá-lo. Ah pá, estava cá a dar uma fome, e sabe que já está na hora de comer? Já que não. É, o homem que tu se fez fome. Vá comer, ainda estou-lhes nada a ficar bem. E eu? E fica olhando? Ainda deve ter que ir por longe fazendo? É cá, é cá, é cá. Eu então, enquanto eu volto na manéa, a minha faixa é muito comum. Mas enquanto eu vou passar, a ela nunca faz nada para mim. Ah, 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 ah. Vocês já estão piores que a cada pique, menino. Tem que ver. E olha, o toque se casou. É. É. Eu até vi que tém. Ah, sim, sim, sim... Está só ver o que é? Ah, não, não sei, não sei o que é. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. É primeiro a fazer tudo então. Oh, sim, o que era daqui? Era sopa com batatas, comos, repolhos, poesíba, canelos e fecheio. Ah, que sorriso? Sim, pá. Isso é bom ver? Só ver que eu estou lá no meu nome. Ah, eu estou ruim. Ah, eu estou ruim. Ah, e a segunda? Oh, a segunda? Oh, essa sim. Essa fazia quase tudo. Mas era muito chorada. Ui! Se eu chegasse a casa um pouco mais apresado, ela ficava lá pior que uma barata. Começava logo. Onde é que desestes? Porquê é que são agora que desestes? Como é que desestes a falar? Desestes como ela? Que aquela bicha cadáver? Ai, tu andas bem ganhado. Não era feliz. 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 Começava logo. Mais um dia que me apanharam. Ai, Manel, que o povo escreve. Que é tal como desenvolve o cortor e o que te lhe dá, porque depois é uma boa coisa. É que te basta com os dora que põe. E então, ela era frágil, então? Uma mulher assim atendiu a barra da mão. Há, uma mulher assim, a razão. Ele devia ser um só cantor. Não, não, ele, por acaso, não era santo. Não, não. Não, não. Não, não. É um pernaval até fez papel de saco estudo. Oh, é guinheiro. É guinheiro. É guinheiro. É guinheiro. Agora está. É louco. É bom? É. É, é... É bem... É... É, é... É... É, é... É... É. É... 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 Eu te amo, eu te conheço, eu te vejo, eu te vejo, eu sou o povo, eu sou o povo, eu não posso falar agora, meu pai é o povo. E fez-se é muito forte mesmo, mas ela se vê. E fez-se o conteúdo com ela, o que ela está a escrever? Mas vocês trabalham junto. Claro. Não! Isto é que tens tempo mesmo! Ah, é, pronto! Ó, mas ainda estou a perceber! Uma mensagem a falar do lado de uma mano! Sim! E o que é que foste ao telefone dela ver? É a mensagem do telefone baixo-queira! Ah, é bom! Eu vou-te escolher! Como é que é a mensagem do baixo-queira? Tu vais escolher? Ah, eu... Ah, eu disse que é que o telefone está! Ah, eu vou-te escolher! Ah, eu não te escolher! E que o telefone está! Claro que não! Ah, é! Ah, eu disse que é que é isso! Ah, é! Ah, é! Ah, é! Ah, é! Ah, é! Olha, quer saber uma prova? Tu estás já a ver o que é que é a conta terceira! Quem é? Ah, é! Ah, quem é? Ah, o que namorou a Maria Inês que me foi narrado! Ah, é! Aquilo que era o namoro... A maneira era eu lá e ela já! Isso acabou! Isso acabou! Olha, ele namorou a este prazo... 13 minutos! 13! Ele todo este que havia uma casa! Todo este que havia uma casa! Todo este que havia uma casa! É! O rapaz... O rapaz... O rapaz até... Até fazia por lá! E aquelas cartas era só de poesia, amor! É, pá! É, pá! E isso... E isso... E isso... é que é a Moura Madeira! É? É... 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 Então, logo eu desapareço, fala? GEn*** Eu vou tudo aqui atrás? Para isso aqui atrás, eu só tenho que ter o outro lado bom, mas eu também tolgo! E aí, eu vou mais... Eu vou fazer isso aqui, eu vou deixar aqui, eu vou fazer isso aí! E aí, eu vou... Tu não quer que entre em? E aí, eu vou fazer isso aí. E aí, eu vou... Isto é isso. É que é só isso aqui. O amigo dele é que eu queria ratos com pão. Ora, 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 é pão com ratos. E ratos com pão seis dias de semana. Seis dias de semana. Eu lhe disse a vocês que sou o que me irritou. Ah, é que foi o que me faltou para lá. Bem, é que será que isto estou aqui a pensar? E é mesmo a semana. E este tempo eu estava aqui a contar. Mas eu tenho a crer os rato que estão ligados. E isto aqui eu vou saber o que contou. Ei, eu acho que não me trouxe. Foi na truja que eu te chamo. Que eu te chamo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. N 측utou. E querendo? Eu antes queria a ela... era que a esse de... E olha que isto não há para dizer, ok? Mas quer saber a verdade? Os garotos já dizem que é preciso mestrear. Mas eles estão tendo uma boca abaixo e dizem. E aí, que podias ter falado lá às baixas que era para a mulher que não vinha. Ela deve estar por aí, ok? Mas ó Maria, olha que isto é a pessoa que é. Mas deve ter esta gente de você. Tudo para a tua saúde. E quando a casa chegar, não vai dar ratos do bom. Mas não é! Vai caçar! Vai caçar! Vai caçar! Vai caçar! E aí que vocês sabem, vocês sabem o dia que estava aqui a caçar? O que é? O que é? Vocês não imaginem o que é que foi? O que foi? É que o dia tinha fui a caçar! Vocês não sabem o que vai acontecer? Olha, o que foi? Olha, o que foi, eu! Olha, eu estava indo para andar, eu estava a andar e sempre para frente, sempre para frente. Quando de repente aqui foi um transtorno. Estamos no verão dozinho. Oh, meu pai, quando eu olhei para o lado, tinha até que ter vindo um viável, mas eu só tragi um povo. Ei, meu pai! Oh, te vejo a tua cabeça bem-me, e tu bataste-lhe poucos. Oh, meu pai, não, eu não queria um acabe-se, mas era que te testamos. Oh, meu pai, o outro, alguém me vôde só para ter aquilo. Eu também acho que sim. Quem não voa, te percebe. Oh, meu pai, tu tens ouvido uma mulher? Olha a casa. Pior do que aquela do Despenuá. O meu avô foi para a África Caçá. Pai África Caçá? Foi para a África Caçá. Eu estava preparado para a África Caçá, o outro pegue um viável e foi atacar. Com o viável! Com o viável, põe direto a ele, que era para a África Caçá. Aí, meu avô estava preparado para a África, o viável sempre direto a ele na Corroia, meu avô puxou batido, e aí, a mãe aqui se espera. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu passo a mão ao Cê tem o Vê, e encava para o Cade do Rio. Aí, eu vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou falar rá, mas a coisa estava assim mesmo, hein. Caralho, nós vamos polícia, sem a mão e sem o próximo, então, já vamos. E aí, e aí eu, e aí eu, e aí eu... Onde estamos a casa? No que tal não tem. Olha, eu quero ir à frente. É na frente da sala. Na frente da sala. É junto ao mar. Chega-se. 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 E peixe-pena-panha. 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 Na stede. Peixe-pena-panha. Peixe-pena-panha. E peixe-pena-panha. E peixe-pena-panha. Se entre uma grande. Oh, 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 oh. Vum, pum, pum, pum. Ie, eu sei, foi a pichirar Kim. É, para se consoal, se consoal. Ie escondes. Oh, na hora eugeois. Era assento inicial do lago. É, comenta-feira. Va-lhe aqui para fora. Não ho, u terra. Acho que antes de estar doch inovaitado. É minha urla itu padro agora. E ah, ò-pá, É como o tempo que está a prestar a conhecer. Porquê que a gente dá mal na GS? Que temos eu ao Ferrovia? Epá, já nesta pergunta que a gente aqui vai arregar, eu vou abrir os Lumenbergs de Escoa, para botar a rola da Mareira. Oipá! Boa ideia! Já agora traz uma cafeteira. Quem gosta muito de um cafezinho, mas tem que ter um oitinho, para não perder o sondador. Ai! Ai, tu queijadei em ti! Oh, sim! Se tu gostes assim de um café para ti, tu queijadei em ti! Não, 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 não. Não, 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 não... Eu tenho que ter um oitinho de cair de papão! Ah! Então, tu queres leite? Eu não quero nem oitinho de preto! Ah! Tu queres leite? Ele ainda quero não, entende o negócio? Mas só, ele é bem alfá. É sustento, tu tens leite aqui, tá? Então, vai mais que eu vou ler um instantinho. Ah, o que? Ah, não, calma! A gente vai buscar a madeira, que é para o mundo a Rolás Troia! Ok! Ah! Bom, a tereza, a gente vai a dizer e eles vão jogar lá e levar para o Mui, a gente vai dar para o Mui. Bom, é que bem, eu já disse o que eu vou fazer. Vamos lá, como a gente vai limitar, que é o melhor do Mui. É para a gente dizer recém, e assim que a febona terá a tempo, e isso vai ser para o Senhor, mas quando a gente tiver de Mui, ainda quero ouvir o Senhor. É na pessoa, é na pessoa. Bom, a febona, a febona já está a ver. Ela é uma maravilha de uma maneira. A gente agora passa a dar para o Mui, e a gente fica por nós, e é que eles estão ali a falar, tem que se falar. Olha, amanhã, amanhã é para um tal matar. E vai ser, vai ser um tal da fumaça, é só pum, 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 pum. Mas vamos um tal de patos a apanhar, mas vocês devem poderes de patos de cada um. Ah, ah, olha... É, ah, fez que chega-se para a estrada aí, que também me quer te tear. É aquele que eu vou ficar aqui com vocês, olha. Vamos lá! 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 Viola! Viola! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos cantar e as pessoas vão cantar. Como é que é? A gente vai cantar. A gente vai cantar a lua atrás dele. Olha, não é preciso cantar. Olha, a gente vai atuar. Para as velhas vocês cantarem. Ainda precisa cantar as velhas. Ainda se puxa as bolas, cantar as velhas. Oh, vá lá. Tu és o primeiro e é só o segundo. Não, tu és o primeiro e é só o segundo. É só o segundo ou é só o primeiro? Ah, então vamos cantar as velhas a bola para te sair. Vamos jogar! Quando o deste era caçador Mas era malda tirador Quando a minha abome ia caçar Quando o deste era caçador Mas era malda tirador Quando a minha abome ia caçar Minha abome que apontava-me A espinhar da nada dava Não conseguia desparar Minha abome que apontava-me A espinhar da nada dava Não conseguia desparar E gritava a minha avó Oh, mané! Estou perdida Estou perdida Estou a ter um tiro E o sol Quiseste pingar-me na avenida Em um tiro Seu avó era o contrário Caçava era no lontário Lá para os dados da juí Deu a boa, era o contrário, caça da vera no lontói, lá para os dados da ruína Um dia até que apanhou, só que ele não gostou, e até ficou ruim Um dia até que apanhou, só que ele não gostou, e até ficou ruim Então é que o pobre te alarga-me a mão ao traiçoeiro, mas como é que comer e se há com este grão de pandalento? Ao entrar neste salão, uma velhinha me disse então, e um segredo me contou Ao entrar neste salão, uma velhinha me disse então, e um segredo me contou Que é aí, dão estretiço, e que muitos tigarins, ouvem dançar teu arroz Que é assim que se despiu, aquilo era um peixe xixi, que era assim que viu que parecia ao pico de um pintaí Meu avô, um dia à noitinha, que a tua avó foi dando uma voltinha, mas a maré estava a vazar Tua avó, um dia à noitinha, que a tua avó foi dando uma voltinha, mas a maré estava a vazar Tua avó, um dia à noitinha, que a tua avó foi dando uma voltinha, mas a maré estava a vazar Tua avó estava a vazar, um dia à noitinha, que a tua avó foi dando uma voltinha, mas a maré estava a vazar Tua avó foi dando uma voltinha, mas a maré estava a vazar, e que a tua avó foi dando uma voltinha, mas a maré estava a vazar Tua avó, um dia à noitinha, que a sua avó foi dando uma voltinha, mas que a avó foi dando uma voltinha, mas a maré estava a vazar E dar uma voltinha para quem achar, e não estava a vazar b provide, porque a avó foi dando uma voltinha Tua avó foi dada stora. Larita disse Maluiri